E agora, será que vai pegar? Será que não vai pegar? Trudinha ontem fez manha De primeira, de primeira Mas não tá grande coisa Vamos botar um fogador É muito boa a máquina, né? Ontem não quis pegar de jeito nenhum Porque ficou praticamente um mês parado Alguma coisa solta aqui atrás Mas ontem ela não quis pegar de jeito nenhum Levou um tempão pra pegar Vamos dar uma volta com ela Vamos bater um papo Outra moto parada Também tá paradona, reclamando Bateria reclamando Se liga a luz Nenhuma delas bem tratada Tem moto bem tratada E a moto que roda Nenhuma das duas tá rodando muito Tem andado mais com a Royal E aí E aí E aí E aí E aí Ficou muito tempo parado, ficou um mês parado, tá também com o cabelador sujo, falhando, só funciona se tiver acelerado aqui no cabelar de volta. Meia fogadora ela vai, a gente consegue aumentar a aceleração dela aqui em baixo. E esse pino aqui, você pode aumentar um pouquinho a aceleração. Ficou um metro bem parado de acelerar, não vai aumentar nada. Ficou esse parafuso aqui, baixa ele e ele basicamente acelera a moto. Precisamos tirar todo esse carburador, limpar ele e olha como a moto está nova. Essa moto é 2012, estamos em 2020. Se você olhar, os cromados delas estão excelentes. Olha os cromados do amortecedor, do freio, roda. Só está suja, só precisa de uma boa limpeza. Não tem nada arranhado. Vamos para ela zero, ela continua zero. Está com 16 mil quilômetros. Está com 16 mil quilômetros. Uma motinha para a vida inteira. Bom, estamos montando 1.500 juros. Olha como está nova. A roda aqui se limpa, se limpa esses cromados aqui. Todos dirão que é uma moto zero quilômetro. Espelhines de alta qualidade. Uma moto que não merece esse tipo de gambiarrinha aqui. Eu fiz porque não consegui apertar. Existe alguma técnica aí que eu não conheço. Espelhos estão novos. Só limpar. Só quem está achando estranho essas duas luvas malucas aqui. Umas luvas que eu estava usando para atropelar a bateria da Harley lá. Uma luva velha. Mas todos os cromados delas estão bons. Nada de placa quebrada. Nada quebrado aqui. Provavelmente alguma coisa solta aqui que eu vou ter que arrumar para fazer um barulhinho. Essa é a qualidade da intruder. É pena que pararam de trazer. Pronto. Invertou. É a qualidade das borrachas aqui. Dá para ver que é bom. Dos cabos. É bom. Dos dutos. Olha esse motor aqui. 16.000 km. Uma gota de óleo. Não tem uma gota de óleo. Podemos sair de lugar nenhum. Meu amigo Fabião trocou o filtro aqui. Trocou o óleo. Estou show de bola. Mas ela está. Essa parte aqui que está precisando de algum cuidado. Está entupida. Não tem jeito. Não tem milagre também. As vezes vai ficar velha na moto. Vamos ver. É uma ótima que vale a pena manter. Tem ela aí há oito anos. E ela está como se fosse uma moto zero quilômetro. Um 125, zero quilômetro. Uma gota que eu gosto mais. Mas muita gente gosta da Intruder. E é muito sentido para gostar dela. Vamos ver se a gente consegue andar agora sem um afogador puxado. Desentope esse carburador. Parece o carpezinho normal dela. Paradinha. Típica de sudeira. Típica de sudeira. Estas motras são um pouco mais antigas. Quando eles chegam em uma situação de desenvolvimento com a moto. De solução de problemas. Onde ela fica redondinha, redondinha. Pelo amor de Deus. Vem a demanda por redução de custos. E as motras começam a ficar pior. Começam a colocar componentes utilizados. Digamos assim. Utilizados em custos. E resta a mecânica. Motor. Para que eu mudar esse motor da Rodato Dinhas. Esse motorzinho 125 aqui é show de bola. A mecânica dela. Só o estilo, né. Que é uma coisa particular de cada um. É um tipo de palmatinho que jamais deveria deixar de existir. Segurem a modernidade aí. O desejo que eu acho. Para os modelos. Esses novos conceitos. Algumas coisas podiam se manter. Por muito mais tempo, né. Essa é a vida.